Sei que não é Não é fácil estar em tua presença Sei que são tantas coisas que tentam me impedir O agir de Deus na vida de um servo fiel Que busca em todo tempo viver em comunhão E o Senhor responde a ele em oração Porque ele tem prazer Na vida de um servo fiel Que ele busca em oração Se levante agora, essa é a hora para Deus te abençoar Mesmo no deserto Ele não te deixa Jamais vai te abandonar Creia eu sou Deus E vou te dar vitória Vem para mudar O rumo da tua história Mesmo que todos Não dê nada forte Eu lá no Calvário Vi o teu futuro E sonhei pra ti Se levante agora, essa é a hora para Deus te abençoar Mesmo no deserto Ele não te deixa Jamais vai te abandonar Creia eu sou Deus E vou te dar vitória Vem para mudar O rumo da tua história Mesmo que todos Não dê nada forte Eu lá no Calvário Vi o teu futuro Juro E sonhei pra ti Creia eu sou Deus E vou te dar vitória Vem para mudar Vem para mudar O rumo da tua história Vem para mudar O rumo da tua história Mesmo que todos Não dê nada forte Eu lá no Calvário Vi o teu futuro Juro E sonhei pra ti 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 E sonhei pra ti